Tá, parente, vai ser a história. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, tu vai, ó, te morrer. Não, o Valdomiro foi a história dos filhos de Francisco. Sim, sim. Apareceu lá em casa, não, preciso dos guris pra tocar comigo, não sei o que lá, o que que será, ele não tinha nem telefone. E o pai e a mãe chorando, e o pai tá... Não, os guris tem que ir a campo, tem que ir. Tua mãe chorando? Sim. De alegria que você estava saindo de casa? Graças a Deus dela. Eu sim, o Lincoln era mais quietinho, né? Eu quebrava a vida, pulava de bicicleta, fazia guerra de merda de vaca. Ai, baridão, rica coisinha. Rica coisinha. Então daí surgiu o Valdomiro, né, e a gente passou três meses em Lusiânia, lá perto de Brasília. Nossa, não tinha lugar mais longe. E a diversão do Valdomiro era pegar um Corsair 2, que ele tinha réu lá, eu dirigia, ele botava uma 12, uma 12 na janela, tanto fazia. E aí caçava a pomba do mato, sabe? Aquelas pombas. Sim. E aí o seguinte, ele... Como é que ele... Presta atenção. Como é que ele fazia? Ele comprava com esses cartuchos recarregados. Qual era o Corsair? Corsair 2. O 2? Não, Corsair 1. O 1, é, o 1 abriu vidro atrás. É, Corsair 1 não. Ele sentava do meu lado, atrás era eu dirigia, ele atirava e o Lincoln buscava. Era tudo friamente capulado. Sim. Eu dirigia, o Valdomiro atirava e o Lincoln era o cachorro perdigueira, vai lá e busca. E aí é o seguinte, aí ele... Como é que ele enchia? Ele botava pólvora, aí papel higiênico. Aí botava chumbinho, mais papel higiênico. Aí botava um... Mais chumbinho, mais não sei o quê, e aí vela, não, papel higiênico e vela. Só o sebo de vela. Cara, cada tiro que ele dava, ficava aquele rastro de papel higiênico. Depois eu ia contando quantos tiros ele deu, porque só ficava rastro. Era pra marcar a volta. Não, pum! Cara, mas o homem atirava, o homem atirava com o Corsair andando e a pomba voando. E pegava. Pegava. O Lincoln virado em perna. Cara, não tinha como não pegar, se não pegasse o chumbo, você guiava a pomba, né? Papel e gelo pra caramba. Onde é que eu tava? Pum! 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 Obrigado.